Barracão De circo Sem telhado Sem pintura Lá no morro Barracão É bancador Lá não existe Felicidade De arranha-céu Pois quem mora Lá no morro Já vive Pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada A oferecer Sinfonia de pardais Anunciando O anoitecer Eu morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria Eu morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria E quando E quando o morro escurece Eleva a Deus Uma prece Ave Maria Ave Maria Barracão de circo Barracão de circo Lá no morro No barracão É bancador Lá não existe Felicidade De arranha-céu Pois quem mora Pois quem mora Lá no morro Já vive Pertinho do céu Pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada Tem passarada A oferecer Sinfonia de pardais Anunciando Anunciando O anoitecer O anoitecer No fim do dia Reza uma prece Ave Maria E o morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria Ave Maria Ave 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 E quando o morro escurece Eleva a Deus Uma prece Ave 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 Maria Ave 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 Amor Ave O que é isso?